Música 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 Não é um milagro, né? Aí sim. O Fusca, o Fusca. Começou. O Fusca, você gostou mais dos azuis aí? Mano, o primeiro. Caraca, ele já estava desviando aqui, mano. Já estava desviando. Qual dos dois Fusca Azul que você gostou mais? O antigo ou o novo? O novo. O novo. O novo. Vamos lá. Que líder é foda! E aí 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 A CIDADE NOVA Gravato 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 Nossa senhora, que coisa linda Olha o ketchup e a mostarda Faltou a Manoese Faltou a Manoese Foda Caralho, é estilo demais Faltou a Manoese Faltou a Manoese Faltou a Manoese Ah, não sei Faltou a Manoese Faltou a Manoese Faltou a Manoese Está uma laranja Olha a brasileira Olha a barriga Oh, nossa Oh, minha tá lá, bíber Vai, vai A minha tá lá, bíber Oh, meu Deus 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 Oh, meu Deus